Oi pessoal, tudo bom? Olha, hoje nós vamos fazer um vídeo que eu tô muito afim de fazer já tem um tempo, é da Aurora Boreal, tá? Vou mostrar pra vocês da onde que eu tirei, ó, espero que dê pra ver, não sei se dá, ó, tá? Meio estranho, mas pra vocês verem as cores, tá bom? O que a gente vai fazer? Então eu vou usar essa aquarela da Winsor e Newton, né? E vou usar minha paleta normal de tinta, que eu não sei se vai dar pra vocês enxergarem, bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou molhar esse papel com o meu spray, ó, só que eu tô procurando resguardar essa parte aqui de cima, ó, que eu tô deixando ela meio seca, porque como é uma área bem escura, eu vou deixar ela mais seca, tá? Vou pegar agora aqui meu pincel e vou fazer a área lá de cima do céu, que ela é num, ela é um roxo que eu vou misturar com um azul ultramar, que tem que ser assim, um tom bem, bem escuro, e vou pegar também um pouquinho do Pans Grey, que o Pans Grey meu tá nessa outra paleta aqui, que aliás eu vou trazer pra cá, tá? Senão não vai dar certo. Tá? Eu vou começar a colocar a tinta, molhar mais, isso é um trabalho bem molhado. Daí ela passa por um tom meio rosado. Chega a ser, nossa, é um quase preto lá em cima. Temos bastante Pans Grey. O legal é você colocar uma cor entrando na outra, assim como é na real. Aí, eu vou vim aqui agora. Pessoal, não deixa marcar. Põe a água quantas vezes for necessário. Vai jogando água. Agora, a gente precisa do verde, e é um verde meio neon. Então, eu vou ter que jogar o Viridia junto com esse verde aqui da Sennelier, que é praticamente a cor da Aurora Boreal. O legal é que ela tem uma faixa que é bem, bem, bem limpa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar, ó, o amarelo, porque o amarelo, ele vai misturando com a cor aqui, ele vai jogar, vai virar um verde. A água, a água, a água. Nossa, é lindo. Já pensou ver um céu desse? A água, a água, a água, a água. Agora, eu vou pegar um pincel redondo. Número 12. Limpar aqui. E vamos lá. 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 Agora, com o guache branco. A gente joga umas estrelinhas no céu. Você pode usar ou um pincel assim, ou uma escova de dente, também serve. Legal. E aí, pessoal, você não coloca tudo no mesmo lugar, né? E isso, pessoal, a gente tem aqui, agora, eu vou pegar esse script, só para fazer algum detalhe, mas assim, nem tem necessidade. Olha, pessoal, eu vou fazer algum detalhe. Olha, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha aurora boreal. É bem divertido. É bem divertido. É bem divertido fazer. Façam bem colorido. Tem bastante foto na internet. Uma aquarela. Uma aquarela bem molhada, bem molhada, sobre molhada. Se vocês gostaram, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Super importante. Se tiver dúvida, comentário, sugestão, vou ter o maior prazer de responder. Super obrigada, então. E até um próximo vídeo. Tchau.